Olá, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Antropologia na Universidade de Brasília e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o projeto de PIBIC que eu desenvolvi no ano de 2021 e 2022, sob a orientação da professora Soraya Plage. O título do meu trabalho foi Descobrindo o que é Antropologia a partir de um podcast. Então, gente, uma pergunta que permeou o meu trabalho foi como ensinar Antropologia em meio a uma pandemia em isolamento social. Em 2020, com a pandemia do Covid-19 e o ensino remoto, novos desafios surgiram para a educação em todos os níveis, inclusive o universitário. Frente à necessidade de se adaptar nessa nova realidade, em 2020, o podcast Mundarel, do qual faço parte, fez uma parceria com o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília e desenvolveu o projeto intitulado O que faz Antropologia? Desenvolvimento e estruturação de um podcast com recurso digital de apoio ao ensino e à aprendizagem. O Mundarel é um podcast de antropologia e esse projeto consistiu, então, em inserir episódios do Mundarel no programa de disciplinas de antropologia da UNB. Alunos de diversos cursos, então, escutaram os episódios sob orientação dos seus professores e alguns desses alunos produziram áudios em casa contando o que tinham aprendido com a escuta. Então, por que estudar o impacto de novas tecnologias no ensino da antropologia? Primeiro, pelo próprio Covid-19 e o isolamento social, que foi uma situação que impôs essa nova realidade digitalizada a nós e aos estudantes, em geral, e aos professores também, é claro. Segundo, porque a gente vive num mundo que está tendo um rápido desenvolvimento das tecnologias. E terceiro, porque essas tecnologias podem ampliar as abordagens pedagógicas já existentes. O objetivo do meu trabalho foi, então, refletir sobre o impacto da escuta dos episódios de podcast na compreensão da antropologia por estudantes de fora da antropologia. E a metodologia utilizada foi da pesquisa qualitativa. Os dados que eu analisei foram esses áudios produzidos pelos estudantes, como a avaliação da escuta que eles fizeram dos episódios, e eu utilizei trechos da transcrição desses áudios aqui. Para fazer esses áudios, os alunos tinham algumas orientações, que eram ler esse texto do Roberto Cardoso de Oliveira, tinham que ouvir das histórias que eles ouviram, contar suas impressões sobre os encontros desse antropólogo e do interlocutor, e contar como eles perceberam que essas discussões e as relações influenciavam no trabalho de campo. E terceiro, eles tinham que escolher um direito do antropólogo, um direito dos pesquisados, presentes no Código de Ética da Antropologia, e associar com o que eles tinham ouvido nos episódios. O que eu pude perceber, então, foi, por exemplo, como que o episódio ajudou o aluno a compreender o que é o encontro etnográfico para Cardoso, né? Porque o Cardoso descreve como uma fusão de horizontes entre o sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado, e ele comenta muito sobre a necessidade de deixar a interação dialógica acontecer, né? E ter uma flexibilidade para poder realizar a sua pesquisa, né? Aqui, quando o aluno conta, né, que o antropólogo não estava preocupado se ia conseguir realizar a sua pesquisa, mas deixava os interlocutores falarem por si, a gente consegue perceber que ele compreendeu melhor esse elemento fundamental da antropologia. Na antropologia, a relação na pesquisa é uma relação sujeito-sujeito, né, entre pesquisador e interlocutor. Nessa relação, até os corpos são sujeitos da cultura, né? Os sujeitos, ambos o pesquisador e o interlocutor são sujeitos históricos e sujeitos da cultura. Como a natureza desses sujeitos é a mesma, o envolvimento pessoal, ele é inevitável, e é uma via de mão dupla, exatamente como a gente consegue perceber que o aluno compreendeu aqui, né? E, de fato, o trabalho do antropólogo, ele não será impessoal, né? Porque a própria escolha de pesquisa é uma escolha pessoal. Passam ao que é a observação participante, né? Destaco, né, que ela pode ser descrita metodologicamente, mas ela não está submetida ao método, porque ela depende do encontro, e o encontro não pode ser antecipado, né? A gente percebe aqui com o relato da aluna que ela conseguiu perceber, né, como ela mesma descreve aqui, a impossibilidade de falar em neutralidade, e como uma observação participante, como ela conta aqui, né, é realmente uma imersão na vida das pessoas. Ela conta também, né, que deve haver uma troca de experiências únicas, né, exaltando esse elemento da espontaneidade. Com relação às questões éticas, né, e ao código de ética na antropologia, o aluno aqui escolheu falar sobre o direito do antropólogo de preservar as informações pessoais do interlocutor. Esse é um direito realmente muito importante, né, porque ele garante a intimidade preservada, né, e ele estabelece um compromisso do pesquisador e até da própria academia, com o que é compartilhado pelo interlocutor. Destaca-se também que o que é compartilhado pelo interlocutor nunca pode ser usado contra ele. Por fim, a autora Sônia Maluf, né, nos coloca que um desafio no ensino da antropologia é justamente o equilíbrio entre dimensão teórica e dimensão prática empírica, né, porque ela tem que conseguir transmitir a apreensão dos conceitos, na verdade, ela sempre exige esse equilíbrio entre abstração e grau de materialidade. O que eu pude concluir é que o podcast auxiliou, sim, os alunos a compreender o que é antropologia, o que ela faz, como, quais preocupações e responsabilidades éticas. O podcast também auxiliou a perceber essa relação teoria-prática tão cara à antropologia. E, em terceiro lugar, também ajudou a corporificar a pesquisa na antropologia, né, demonstrando essa presença do sujeito mesmo, né, da pessoalidade, da afetividade, enfim. Por isso, os podcasts, eles são um grande potencial de dinamizar o cenário pedagógico na antropologia, sendo um material complementar os textos, e eu acho que em todas as áreas, né. Aqui estão minhas referências bibliográficas, e eu gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.